E a sua família, sua esposa, como é que você conheceu ela, como é que é a vida? Ela foi uma história também muito interessante. Eu tinha uma miradinha, começo, né? Ah, isso, de jovem. Aquela coisa, empolgada. A mocinha lá do Jardim Paulista. E aqui, do lado, vizinho, tinha uma família, o pai da Valiguel aqui. Tudo moço. A mãe, o pai e o filho. Não tinha um moço. Ah, tá. Só mulher. Mas, como a gente foi criado no regime, o Severo, né? E a mãe ali, nunca tinha entrado naquela casa. Ah, tá. Complementava um portão. O pai, né? Nossa, o Geraldo. O Pedro, né? E eu também, muito. Muito sério. Amém, mesmo. E nunca entrei lá. Muito tempo, vizinho, nunca. Complementava elas aqui na porta. Uma chegando, tá saindo, aquilo. Mas, amizade, minha mãe, minha avó, tudo aqui, né? As famílias vizinhas, né? Vizinha, é. E elas vinham aqui, viu? Elas vinham aqui. Vinha mais rápido também. Elas trabalhavam. Ah, certo. Essa daí era doméstica. Uma casa tomou seis anos, que é uma coxineira. E outra, não sei quantos. Só no HB, foi 12 anos. Então, tudo, tudo, tudo. Tudo trabalhador, né? Tudo, velho. Mas, essa caiu no encanto da minha mãe, né? Ah! É. Aí, a minha mãe falou assim, sobre a mocinha de lá. Não foi conjeito dessa mocinha. Mas, pra mim, não precisava falar nada. Eu já sabia que não ia dar certo. Ia dar certo. Tá bom, mãe. Tá bom. Concordar é melhor. É, lógico. Aí, essa vizinha, essa esposa hoje, né? Vinha muito aqui, sempre amizade com a minha mãe, né? Não sei se ela interessava em mim, enfim. Ela estava vindo da amizade, né? Mas, eu não sei, imagino, né? Que até hoje ela lhe fala, né? É, né? É. Mas, tinha amizade com a minha mãe. Então, minha mãe sempre honrou pessoas trabalhadoras, pessoas sinceras, né? Minha mãe sempre valorizou isso. E, chegou o dia, ela falou assim, ó, aqui, ó. Essa, depois que ela sabe, né? Essa sim, ó. É a moça. Essa? Eu fui do jeito dela. Ah, tá. Essa aí, ó. A senhora foi, mas... E eu? 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 Obrigado.